Fala pessoal do canal Universo do Cubo e esse daqui vai ser o vídeo mais viajado da história. Esse daqui na verdade é um vídeo de nada sobre nada. Mas como assim um vídeo de nada sobre nada? Na verdade eu vou fazer uma PLLU aqui no Cubo Barril e simplesmente não vai acontecer nada. Porque eu vou trocar essa peça de meio com essa e com essa com essa. Dá uma olhada. E aí? Por acaso você gostou aqui o vídeo de nada sobre nada? Achou interessante aprender que no Cubo Barril você pode trocar infinitamente aqui essas peças de meio que nada vai acontecer? Ou por acaso você acha que aqui o criador do canal tá sem ideias pra criar vídeos novos? Dito da forma, desejo aí um excelente Natal e um próspero ano novo pra todos vocês. Muita saúde e paz pra família aí. E se por acaso você quiser dar um GAM 356 aqui de Natal, eu tô aceitando. Falou, até a próxima. Cara, interessante também que se eu fizer uma PLLH, dá uma olhada. O que que acontece? Nada. Esse é literalmente o vídeo de nada, nada sobre nada. O que acontece?